LSV Química e endereço novo agora na Marechal Deodoro 1474. Casa nova esperando por você e com preços de fábrica, com qualidade pra você e pra toda a região. A gente começa mostrando LM Solupan pra lava jato, galão de 5 litros, só 18 reais. Tem também água sanitária, 6 reais o galão de 5 litros. Aproveite também e venha buscar detergente pra lava louças, 8 reais o galão de 5 litros. Tem pra você o amaciante, galão de 5 litros, 8 reais. Tem também o sabão líquido pra lava roupas, galão de 5 litros, 15 reais. O desinfetante tem várias fragrâncias, tá? Vem buscar também o galão de 5 litros, 8 reais. Agora vamos falar da parte de limpeza de piso. Esse é um produto pra limpeza de cerâmica e porcelanato, é o Limpa Azulejo. Tá saindo só 25 reais o galão de 5 litros. Tem também o shampoo pra pedra, 25 reais o galão de 5 litros. E pra gente encerrar nesse verão, balde de cloro pra fazer aquela limpeza na sua piscina. A partir de 150 reais o balde de 10 quilos. Tudo isso no preço à vista pra você. LSV Química, Marechal Deldoro, 1474, endereço novo. Aproveita e passa aqui.